Quem fala sobre a assinatória desse contrato é o secretário de meio ambiente, o senhor Néio Pereira. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Nilton. O que consiste esse contrato, secretário? Bem, os planos de bacia, eles servem para que nós possamos dar uma destinação adequada para os múltiplos usos da água. Por exemplo, esse do lago Guaíba, desde o abastecimento humano, a navegação, destinação de dejetos e esgotos, que é uma outra questão, a indústria que utiliza, a agricultura que utiliza. Então, o plano de bacia faz essa avaliação, se divide em três partes. Primeiro, o diagnóstico, por exemplo, do lago Guaíba. Qual é o diagnóstico que nós temos do lago Guaíba? Segundo, quais são os cenários futuros, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer com a utilização desse lago? E terceiro, a programação. Como é que eu faço para chegar, eu quero ter balneabilidade em Itapô, já tem, eu quero ir para Nema. Como é que passos eu tenho que fazer para chegar até isso? Então, ele é dividido nessas três fases. Este, o lago Guaíba, já tinha visto o início do plano dele há cerca de oito anos atrás, depois foi suspenso. Então, nós estamos dando a finalização da avaliação do lago Guaíba com o plano de manejo do lago, que é um dos estudos que nós estamos fazendo do lago Guaíba, que tem uma importância enorme aqui para a região metropolitana de Porto Alegre, para o uso da água, recebe muitos efluentes. Por exemplo, o lago Guaíba recebe, tem como afluentes, três dos rios mais poluídos do Brasil, Gravataí, Sinos e Caí. Gravataí, inclusive, já está com o seu plano de bacia terminado, o rio dos Sinos está em andamento e vamos fazer agora do rio Caí também, o plano de manejo do rio. Então, como é que rio, que lago nós queremos, o que nós precisamos fazer para chegar até lá? Então, isso é um plano de bacia, que é fundamental porque dá o planejamento da utilização adequada deste recurso hídrico que é finito. Que estágio esse projeto se encontra agora? Nós vamos agora para a última fase, aqui esse do lago Guaíba, que é o que nós queremos, o programa de ação, o que nós queremos com o lago Guaíba? Está um debate nesse momento aqui na cidade, no estado, sobre a estação de tratamento lá da Ponta Grossa. Onde que deve ser lançado esse material que veio todo, depois de tratar quase 400 mil pessoas, fazer o tratamento de esgoto de 400 mil pessoas? Isso tudo tem que ser debatido. Então, o plano de manejo serve para isso. Qual o valor do investimento desse contrato e de onde saíram os recursos? Esses recursos saíram do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, do Tesouro do Estado, no valor de cerca de 1 milhão de reais. Para finalizar os estudos do lago Guaíba, nós estamos fazendo esse investimento nesse momento. Agora, secretário, o Estado também fez uma assinatura importante que foi assinar o Pacto das Águas. Eu queria que o senhor falasse o que significa esse Pacto das Águas, qual é o objetivo dele? Bom, esse Pacto das Águas é um pacto nacional pela gestão das águas, é o pró-gestão que está dentro desse Pacto Guadaluva das Águas. O que ele faz? Nós precisamos fixar metas que devam ser, a cada ano, avaliadas. São quatro parcelas de 750 mil reais. Então, nós vamos fazer, hoje à tarde e amanhã de manhã, oficina com o pessoal da Agência Nacional de Águas, para ir lá começar a elaborar a primeira parte das metas. Essas metas são encaminhadas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ter participação da sociedade, dos usuários, dos jogos do governo, da comunidade. E, sendo aprovada, vem a primeira parcela. E, a cada ano, se faz um planejamento anual, no final deste ano, é avaliado se essas metas foram atingidas e se passa mais recursos. Então, um recurso total de 3 milhões de reais, que serve para aperfeiçoar a rede de monitoramento dos nossos rios, a formação de um banco de dados relativos à disponibilidade hídrica do nosso Estado, para a emissão da outorga ou autorização do uso da água, dos recursos hídricos, elaboração de estudos e dos próprios bancos de bacias, esse recurso pode ser usado para isso, e capacitar o Estado, no momento que achar adequado, para fazer a cobrança pelo uso da água. Esses são, digamos, os recursos devem ser originados, devem ser destacados para essas atividades que eu elenquei agora. E quando é que começam esses estudos? Nós vamos fazer agora oficina, como eu estava falando, hoje e amanhã, com a Agência Nacional de Águas, fazer um planejamento de metas, para que nós possamos aprovar no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Sendo aprovado, automaticamente a gente encaminha a ato de aprovação do Conselho para a Agência Nacional de Águas e ela deposita a primeira parcela de 750 mil reais. Sendo aprovado, automaticamente a gente encaminha a ato de aprovação do Conselho Estadual de Recursos. Sendo aprovação do Conselho Estadual de Recursos.